Boa tarde, às 13 horas e 16 minutos do dia 29 de junho de 2023, na condição de presidenta da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores e senhoras deputadas. Júlio Rocha, online estão deputada Verônica Lima e deputado Márcio Galberto. Dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária com a oitiva, com a convidada doutora Maíra Costa Fernandes, advogada criminal, que apresentará o relatório final do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça sobre reconhecimento fotográfico. Então, nós vamos dar ao final desta oitiva, a gente pode apresentar também a possibilidade de estarmos adquirindo a possibilidade online para que não tenha prejuízo nem os deputados nem outros convidados e convidadas para essas oitivas. Então, agora peço a senhora. Gostaria de dar alguma sugestão, deputada Verônica Lima, deputado Márcio Galberto? Presidenta, primeiro me desculpar de não conseguir estar presencial, mas estamos acompanhando aqui remotamente, estamos em deslocamento aqui, indo para a Assembleia Legislativa, vindo de um compromisso. E eu fiz, presidenta, três ofícios encaminhados para convites, convites para vítimas do reconhecimento fotográfico, duas vítimas, e também do Instituto IDPN, que reúne advogados e advogadas negras que trabalharam e trabalham ainda em muitos casos de violação de direitos de reconhecimento fotográfico. Então, eu estou oficiando, porque eu gostaria muito que essas pessoas pudessem participar na condição de testemunhas de pessoas que vão dar aí depoimentos na nossa CPI. Obrigada, presidenta. Perfeito, senhora deputada Verônica Lima. Deputado Júlio Rocha, gostaria de fazer alguma consideração? Não, só desejar uma boa tarde a todos. Uma boa tarde à doutora Mayra, né? Mayra. É Mayra? Uhum. E que a condição seja feita da melhor maneira possível, tá, minha presidente? Muito obrigada, deputado Júlio. Deputado Márcio Galberto nos ouve. Bom, pode ser algum problema na conexão. Assim que ele conectar conosco, a gente abre a palavra ao deputado Márcio Galberto. E já anuncio a presença do vice-presidente desta CPI, deputado Munir. Por favor, deputado Munir, pode sentar aqui do meu lado. Deputado Munir Neto. Bom, a oitiva com a convidada doutora Mayra Costa Fernandes vai iniciar agora e, dando início a esses trabalhos, eu vou apresentar o currículo da doutora Mayra Fernandes, que é advogada criminal, mestra em Direito pela UFRJ, formada e pós-graduada em Direitos Humanos pela UFRJ. É sócia do escritório Mayra Fernandes Advocacia, onde exerce a advocacia criminal. É professora convidada dos programas de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Emerge, e da Academia Brasileira de Direito Constitucional. É coordenadora do Departamento de Amicos Cury, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, vice-presidenta da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas do Rio de Janeiro, diretora nacional da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas do Rio de Janeiro, abracrim, mulher, conselheira efetiva da OAB-RJ, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, foi presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, a primeira mulher indicada para o cargo desde a criação do órgão em 1924. É coordenadora geral do Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários e Estaduais, possui experiência em temas relacionados ao processo penal, direito penal, execução penal e direitos humanos. Ademais, podemos acrescentar que a professora doutora Maíra Fernandes participou do grupo do trabalho de reconhecimento de pessoas instituído pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em agosto de 2021. Grupo este destinado a realização de estudos e elaboração de propostas de regulamentação e estabelecimento de diretrizes para o reconhecimento pessoal em processos penais. Então, buscando esclarecer o que foi feito junto ao grupo de trabalho, eu gostaria de perguntá-la à senhora doutora Maíra Fernandes se poderia fazer um relato para esta CPI sobre o reconhecimento facial de como foi a sua experiência nesse grupo de pesquisa. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, deputada Renata, pelo convite para integrar essa importantíssima CPI, deputado Júlio Rocha, demais deputados e deputadas que estão presentes online. Eu vejo com muitos bons olhos a criação dessa CPI, vem em ótima hora. E o relatório do CNJ... Boa tarde, deputada. O relatório do CNJ pode servir, deputados, como um grande ponto de partida, porque foi um trabalho muito intenso, capitaneado pelo ministro do STJ, Rogério Schietti, que reuniu diversos especialistas. Foram meses e meses de trabalho que resultaram em um extensíssimo relatório que fica disponível a todos na internet. E nessa resolução do CNJ que eu pedi a gentileza de imprimir para fornecer a todos, que já é um enorme ponto de partida do que deve ser, de como deve ser o reconhecimento de pessoas num processo penal que se pretenda minimamente democrático. Então, para não produzir injustiças, como tantas as que ocorrem, com tantos erros judiciais. Eu fiz uma apresentação para vocês. Eu vou ter que passar ela um pouquinho rápido pelo tempo, mas ela fica à disposição de todos, está aqui no pendrive. Então, convido que leiam depois com calma todos os pontos. Tentei sistematizar o que eu tentei de forma breve. Primeiro, como é que funciona hoje em dia um reconhecimento de pessoas? Nós temos já um artigo no nosso Código de Processo Penal que fala do reconhecimento de pessoas, que é o 226. Ele não é o ideal, mas se pelo menos, tanto é que nós temos uma proposta diferente, o Conselho Nacional de Justiça, nesse grupo de trabalho, faz uma proposta de alteração legislativa para o 226. Mas eu já posso adiantar que se pelo menos o 226 eu fosse cumprido, nós já estaríamos num cenário diferente. É porque nem o que existe hoje em termos legislativos, que não é o ideal, como eu disse, é cumprido na prática. Eu mesma estagiei no Ministério Público do Estado, quando garota, e já vi isso depois, muitas e muitas vezes, como advogada, e presenciei os reconhecimentos sendo feitos assim da seguinte forma. Chega lá a pessoa que se pretende que seja reconhecida, o preso que passou o dia inteiro, saiu de madrugada do presídio lá do complexo de Jericenor, ficou horas e horas sem comer, está lá com a roupa de preso, com aquela cara de fome, e é colocado lado a lado com estagiários, eventuários, chamam as pessoas mais aleatórias para poder participar de um reconhecimento lá em juízo. Então, é absolutamente natural que a vítima aponte aquela pessoa que está lá com o uniforme da CEAP em absoluta violação ao que diz o 226, que fala que as pessoas devem ser colocadas lado a lado com aparência física semelhante, com o mesmo tipo de roupa, não é botar um servidor de camisa social e um preso com roupa da CEAP. Então, a forma como hoje é feito o reconhecimento, mesmo presencial, é absolutamente falha e viola o que já existe no 226. O reconhecimento fotográfico é ainda pior, pode passar, que mostra qual o problema, que gera inúmeras injustiças. Então, passando bem rápido, eu cito o caso do Gugu, pode passar, do Danilo Félix. O Danilo, para vocês terem uma ideia, o Danilo, a foto dele, ele foi preso também, justamente, ficou preso, etc. Ele foi absolvido em 2020. Ele está respondendo de novo, agora, abril de 2023, por um outro crime que também não praticou, porque a foto dele, mesmo ele tendo sido absolvido em 2020, continua no álbum fotográfico. Então, esse rapaz vai passar a vida inteira, se isso não for resolvido, sendo reconhecido por álbuns fotográficos completamente ilegais, um reconhecimento completamente legal na delegacia. Pode continuar. Alexandre é outro também, o reconhecimento foi feito com uma base, uma foto de identidade de uma criança, pode passar. Jefferson, outro, olha, reconhecimento de uma criança. Então, assim, são muitos os casos que nos revelam um problema, pode passar, que nos revelam um problema sistêmico, extremamente grave, de um reconhecimento que passa por um reconhecimento, começa com um reconhecimento falho feito nas delegacias e depois também em âmbito judicial. Então, a Defensoria Pública fez uma excelente pesquisa, que mostra esses índices muito graves. Ela estudou 242 casos na Defensoria Pública e mostrou que, em apenas 39,94% dos casos, foi possível verificar a observância do procedimento previsto no Código de Processo Penal. E, segundo o relatório, quase 80% dos absolvidos por erro de reconhecimento ficaram um ano ou mais em prisão provisória. Então, esse reconhecimento errôneo, ele gera um número muito alto de prisões provisórias, indevidas, injustas, erros judiciais, especialmente de negros e pardos no nosso país, porque esse é o quadro do nosso sistema penitenciário. Então, fica um ciclo completamente vicioso, porque as pessoas são presas injustamente, equivocadamente, aumentando o sistema e virando um ciclo que a gente não consegue dele sair. Pode passar. Então, tem uma pizza que vai aparecer aí, 80% e pode passar mais uma. 83%, segundo um relatório de pesquisa, 83% negros. Pode passar. Qual o perfil dos acusados? 95,9% são do gênero masculino, 63,74% é negra. A forma de reconhecimento mais frequente em sede policial é a fotografia, seja em individual, seja num álbum fotográfico. Essas fotografias, elas, na maior parte das vezes, vêm de redes sociais das pessoas, mas são fotografias completamente aleatórias e sem mais nem porquê. Então, qual a síntese do problema? Pode deixar aí. Qual a síntese? Primeiro, o induzimento de vítimas aos falsos reconhecimentos. A vítima chega na delegacia, ela é instada a reconhecer. É quase como se ela não tivesse a oportunidade de não reconhecer. Uma das coisas que o relatório do CNJ chama muita atenção é que a vítima tem que ser informada, no momento do reconhecimento, que a pessoa pode não estar ali, dentre aquelas opções, que ela pode não reconhecer a pessoa e tudo bem. Então, ela não é obrigada a reconhecer alguém, ela não pode se sentir forçada a isso. Então, existe um induzimento muito forte em pessoas que estão já sob pressão a reconhecerem alguém de qualquer maneira. A ausência de qualquer regulamentação acerca desses álbuns fotográficos. Pouco tempo atrás, vocês devem ter visto a notícia de que um ator de Hollywood estava num álbum fotográfico, numa delegacia nossa. Imagina, se ele tivesse vindo ao Brasil, corria o risco de ser preso. Então, mostra o quanto esses álbuns são completamente falhos e falsos reconhecimentos por injustas condenações e condenações repetitivas e acusações repetitivas. Então, não só de pessoas absolutamente inocentes, mas também de pessoas que já tiveram alguma passagem, mas não todas as seguintes. Então, quando eu fui presidente do Conselho Penitenciário do Estado, quando fazia inspeção à unidade prisional, uma vez eu ouvi de um rapaz que falou assim, doutora, este crime aqui eu pratiquei. Agora, esse, 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 não. E aí ele ficava com uma pena perpétua ali, por conta do fato de que todos os outros crimes da região eram imputados a ele somente por causa do primeiro. Então, também é um problema muito grave. Quais as soluções? Vamos lá. Primeiro do âmbito judicial e aí depois eu vou passar pelo CNJ e depois finalizar com uma proposta para a LERJ, que é a minha maior ousadia nessa CPI, mas acho que vocês vão gostar. O nosso judiciário já vem reconhecendo em uma série de decisões judiciais a unidade desse reconhecimento falho, um reconhecimento que não respeite o 226. Então, já existem, nós não precisamos de novas, claro, quanto mais decisões são bem-vindas, mas isso já existe, nós já temos vários bons precedentes que mostram que o juiz não pode utilizar a prova se a prova for feita em desrespeito ao 226, né, que aquilo não pode ser levado em consideração para condenar alguém, que não basta um reconhecimento fotográfico feito numa delegacia como única prova para condenar alguém. Então, nós temos belíssimos precedentes, uma decisão do ministro Rogério Schietti, mas várias outras que eu sinalizo para vocês depois, todos os números estão aí para se quiserem procurar. Então, nós já temos bons precedentes, tá? Então, vários ali, ó, STJ, é nulo reconhecimento pessoal quando o contrário é expresso no 226, pode passar. O relatório, ele faz uma, pode passar, porque essas são as decisões judiciais. O CNJ, então, criou esse grupo de trabalho, pode passar para a seguinte, que é do grupo de trabalho, coordenado pelo ministro Rogério Schietti, que teve três pontos principais, digamos assim. Uma proposta de alteração legislativa ao 226, incrementando o 226, uma proposta de resolução do CNJ, que é essa que eu apresentei para vocês aqui impressa, e uma proposta de cursos para magistrados. E a gente vai falar sobre essa história do curso já, já. Como é que foi feito esse trabalho? Deputada, a senhora me perguntou como foi essa experiência. Foi uma experiência muito rica, porque ele era formado por especialistas de diversas áreas. Então, defensores, professores, acadêmicos, promotores. Então, foi uma troca, uma experiência muito interessante por conta dessa troca de experiências. E teve três pontos principais. Levantamento dos casos emblemáticos. Então, foram vários os casos estudados. Eles todos são mencionados nesse relatório de um modo muito denso. coleta de dados por meio de formulários dirigidos a instituições do sistema de justiça sobre a realização do reconhecimento pessoal, como isso está sendo feito nas delegacias e nos lugares. Análise de processos em que houve reconhecimento judicial de irregularidades no reconhecimento de pessoas no STJ. E aí vamos lá para as conclusões. Pode passar. De 113 casos emblemáticos de reconhecimento vinculados na imprensa, 76,1% dos casos se concentram em dois estados. São Paulo e, adivinha, Rio de Janeiro. Por isso, a importância dessa CPI feita aqui, ineditamente, a primeira CPI sobre o tema, a partir do... depois do trabalho relatório, sendo feita no Rio de Janeiro. Pode passar. Nesses casos, os homens representavam 95,6% dos acusados. As mulheres, 4,4%. Quanto ao perfil racial, já falei aqui agora há pouco, predominantemente negros e pardos. Pode passar. Essa é uma informação muito importante, que tem tudo a ver com o trabalho da Leste também. Esses formulários foram enviados para diversas unidades policiais e para o sistema de justiça criminal. E o que nós percebemos na comissão é que há uma escassez de dados gigantesca. Nós não conseguimos receber com precisão o número exato de registros, de procedimentos, de reconhecimento de pessoas para identificar essa falha. Então, assim, existe um problema no registro que é um problema extremamente solucionável, porque toda delegacia de polícia pode ter esse tipo de registro. O nosso Poder Judiciário tem inúmeros sistemas, é totalmente informatizado. Nós dissemos em 2023, não faltam sistemas, projetos, recursos para ter esses dados de uma forma informatizada e uniforme, para se ter esse dado em termos de Estado, Rio de Janeiro e também Brasil. Então, é impressionante que até hoje nós não tenhamos segurança quanto aos dados. Então, todos os dados que nós trabalhamos, eles podem ser até piores, não duvido. Isso é uma coisa que acontece muito com o sistema penitenciário de modo geral também. Os dados já são assustadores e a gente sabe que, na prática, podem ser ainda piores. Então, existe... Pode voltar um pouquinho só para poder mostrar que, quando indagados quanto à existência de registro no sistema que concentra informações sobre as investigações e denúncias oferecidas com base em reconhecimento de pessoas, a totalidade das respostas recebidas foi ou negativa ou se apontou que a informação não estaria disponível. Então, é muito assustador. Pode passar. Os processos analisados. Nós analisamos uma pesquisa qualitativa por amostragem, a partir da análise dos autos de 28 processos selecionados numa planilha do Innocence Project, com 112 casos de erros de reconhecimento e foram julgados pelo STJ e tudo mais. O objetivo era enxergar como esses processos tinham tramitado em sede policial e judicial e os desdobramentos dentro do processo criminal. Vamos lá, para ver a consequência. A sobre-representação de pessoas negras foi constatada nessa análise. Na amostra, apenas um dos processos analisados, a pessoa acusada foi uma mulher. Todos os demais processos acusados eram homens, com 11 réus considerados negros, pretos e pardos, nove brancos e oito processos não se obteve a informação sobre a raça e o porro. Pode passar. Na delegacia dos processos analisados, nós também identificamos que a rigor não deveria ter um óbvio à implementação do 226, mas tinha na prática. Então, sim, identificamos muito essa questão do reconhecimento por fotografia e sem esse line-up, que a gente chama. A expressão em inglês quer botar as pessoas em linha. Então, o que mais acontece na delegacia é o seguinte procedimento. A vítima chega e o inspetor ou o delegado ou a gente pergunta se é este aqui. E aí a tendência da pessoa é dizer, às vezes, uma única foto, às vezes, um álbum, como eu disse, cheio de falhas. Então, a tendência da pessoa a reconhecer aquele é muito grande. Quando pergunta, porque, na verdade, muitas vezes pode ser um é este aqui, né? Então, assim, fica ainda mais... A gente já sabe quem é, é este. Então, são induções a esse reconhecimento que levam a muitos erros judiciais. Pode passar. A partir das informações, podemos concluir que nenhum dos reconhecimentos analisados observou o procedimento do 226. Isso foi muito impressionante. Não teve umzinho para poder contar a história. Pode passar. E, em mais da metade dos casos, os réus possuíam antecedentes criminais referentes a crimes contra o patrimônio, crimes relacionados à lei de drogas, que é, na verdade, o raio-x do nosso sistema penitenciário, né? Que são pessoas presas por drogas ou por crimes contra o patrimônio, tá? Pode passar. E aí tem aquela questão de uma mesma pessoa submetida a vários procedimentos, né? Na fase judicial, foram analisados 17 procedimentos de reconhecimento e, também, esse emprego do reconhecimento dessa forma, como eu já falei, na prática, sem ter as pessoas com as mesmas características, foi identificada também nessa pesquisa feita pelo CNJ. Várias pessoas colocadas sem nenhuma semelhança à pessoa a ser identificada. Então, é óbvio que tem uma questão de altura, tem uma questão de peso, tem uma questão de, né, de complexão física, né? Então, tem uma série de regras. Por exemplo, se tiver tatuagem, a questão da tatuagem tem que estar também escondida, porque se colocar lá, se a pessoa tem a referência de que tem uma tatuagem, você colocar necessariamente uma pessoa com tatuagem, a tendência dela reconhecer também é grande. E a gente precisa trabalhar com a informação de que a nossa memória é muito falha, sabe? É muito falha. Tem um artigo da professora Janaína Matida, que eu gosto muito, em que ela cita uma pesquisa que fala que a nossa memória não é como um registro fotográfico. As pessoas acham que a nossa memória é um registro fotográfico. Então, se a gente fosse descrever essa cena aqui agora, é como se tivesse tirado uma foto e todo mundo fosse falar, ah, sim, a deputada Renata estava lá com o blazer amarelo, fosse descrever perfeitamente. Mas que não é isso. Se nós formos reproduzir exatamente uma cena como essa que está acontecendo aqui agora, mas, claro, com uma cena de crime, com todo o nervosismo, com toda a ansiedade, etc., piora muito, mas qualquer cena, quando a gente vai reproduzir, ela funciona mais, eles dizem, como um verbete de Wikipedia, sabe? Aquele que todo mundo vai inserindo informações, e aí você já não tem mais nem a origem daquela informação dizer se ela é uma informação segura, sabe? Porque ela já foi sendo alterada com as influências externas. Então, uma vítima, depois de um crime em que ela estava sob pressão, se tiver uma arma, é ainda muito pior o reconhecimento, porque também uma outra pesquisa mostra uma mesma cena acontecendo com uma pessoa armada e a outra cena acontecendo apenas com uma pessoa com nada, um boné na mão. Então, a tendência das vítimas conseguirem reconhecer a pessoa com a arma é muito menor, porque elas olham para a arma, elas não olham para a pessoa. E, ao passo que, se não tiver arma, tira pelo menos um elemento. Então, todas essas informações mostram o quanto a nossa memória é falha, é o meio mais... A prova testemunhal é a prova mais tendente a falhas que existem no nosso processo penal. Então, é claro que isso tem que aumentar o nosso cuidado para esse tipo de reconhecimento, especialmente considerando iluminação, por exemplo. Se a rua estava escura, se não estava escura, sabe? Proximidade da vítima com o autor do fato, quão perto ela ficou, se ela ficou perto do rosto, se não ficou perto do rosto. Então, mais de uma vez, já vi vítimas dizerem eu não tenho condição de reconhecer, eu não tenho, eu não lembro, eu não consigo sequer descrever e isso é absolutamente normal e o nosso sistema de justiça tem que entender que isso acontece e que outros meios de investigação precisam acontecer para que se chegue ao autor do fato. uma má realização desse tipo de reconhecimento ela causa um duplo problema, porque pode prender, acusar, condenar um inocente e, ao mesmo tempo, deixar livre o verdadeiro culpado. Então, é uma solução rápida, fácil, num primeiro momento e, na verdade, especialmente em casos, por exemplo, crimes sexuais, em que se busca imediatamente a identificação do autor há uma vítima de um crime de estupro ali nas paineiras que escreveu um livro em que ela falava eu não tinha condição de reconhecer, eu queria poder reconhecer, mas eu não tinha condição de reconhecer e a polícia ficava todo o tempo querendo forçar dela um reconhecimento. E isso, na verdade, é muito ruim, porque pode prender um inocente enquanto o outro verdadeiro autor está ali praticando os crimes. Então, mais vale, na lógica de um sistema penal, deixar solto uma pessoa que não se tenha certeza sobre a culpabilidade do que prender alguém na dúvida. Um único dia de uma pessoa presa indevidamente já deveria ser considerado um erro muito, muito grave para o sistema de justiça criminal. E, na verdade, nós vemos que essas pessoas não ficam presas um dia, elas ficam presas anos, anos, anos provisoriamente até que a justiça seja feita, até que elas consigam comprovar a verdade dos fatos, porque essa prova gerada a partir do reconhecimento é considerada uma prova com muito valor no nosso processo. E as nossas decisões judiciais estão justamente dizendo que não poderia ser assim, que outras provas deveriam ser levadas em consideração. Então, vamos continuar. Foi feita uma proposta de alteração legislativa do 226. Tindo para as duas, só para te dar uma. Foi feita uma proposta de alteração legislativa do 226, que mostra, por exemplo, sempre que houver necessidade de se fazer o reconhecimento da pessoa, a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento, um, será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, devendo-se observar o uso de perguntas livres e abertas. Não podem ser perguntas induzidas. Primeiro, a pessoa tem que ser chamada a dizer livremente o que aconteceu. E ela tem que dizer livremente, sem nenhuma interferência. Vedado o uso de perguntas que possam induzir ou sugerir a resposta. Será perguntada sobre a distância aproximada que ela teve do autor do delito, o tempo que ela ficou com ele, a visualização do rosto dele, as condições de visibilidade e iluminação do local, porque tudo isso tem que ser levado em consideração em relação ao reconhecimento. Será perguntada se alguma pessoa apontada como potencial autor do delito lhe foi anteiramente exibida pela autoridade policial, ou se ela teve acesso a alguma foto nesse sentido, porque isso pode contaminar a memória dela e induzi-la. O autor do delito pode ou não, ela tem que ser informada que o autor do delito pode ou não estar entre aqueles que serão apresentados. Enfim, ela pode reconhecer uma delas ou não, e que ela tem que saber que as investigações vão continuar, independentemente de uma pessoa ser reconhecida. Isso é absolutamente fundamental, porque muitas vezes ela acha que aquilo ali é absolutamente necessário, até para que haja o processo. E não é isso. Como eu disse, é apenas uma fase desse processo. Aí fala também sobre a forma de apresentação, que tem que ser no mínimo com quatro pessoas alheias ao fato investigado, que atendam a descrição dada pela testemunha ou pela vítima, que sejam concretamente semelhantes, e não isso que acontece hoje, como eu falei para vocês. Elas devem ser apresentadas em conjunto, no caso de um elemento sequencial, elas devem ser exibidas também uma a uma, pelo mesmíssimo período de tempo. Se forem vários autores, também, essa mesma regra deve ser respeitada. Se for absolutamente necessário um reconhecimento por álbum fotográfico, esse álbum fotográfico também tem que ter algumas especificidades. Tem até as quais que todas as fotos possuem iluminação ou resolução similar, posicionamento padronizado. Então, não pode ser uma foto grande, uma foto pequena, uma foto clara, uma foto escura, uma foto ótima, resolução uma foto péssima. Então, tem que ser todas as fotos parecidas, com vestimentas semelhantes, a mesma coisa do reconhecimento ali também, semelhante. Se a fotografia tiver marcas ou sinais características, como cicatriz ou tatuagem, ela tem que ser omitida, porque, senão, também pode induzir um falso reconhecimento. E, no caso de reconhecimento positivo, todas as fotografias utilizadas no procedimento deverão ser juntadas aos autos, com as respectivas indicações da fonte de sua extração e a data do registro fotográfico. Então, isso faz parte até de uma cadeia de custódia da prova, como aquela prova foi produzida. A gente também fala da necessidade de gravação desse reconhecimento. O nosso sistema de justiça já tem estrutura para que tudo seja gravado 100%. Nós estamos aqui hoje numa CPI que está sendo transmitida online. Então, hoje temos absoluto recurso para a gravação de todos os atos processuais. Então, essa entrevista, dando as instruções para a apontada vítima de como será feito o reconhecimento, o ato do reconhecimento em si, todo o procedimento deve ser filmado, registrado e juntado aos autos. Pode passar. Eu vou pular um pouquinho algumas outras sugestões da legislação. E, de licença, que eu tenho que abrir uma reunião de uma comissão aqui. Pois não. Muito obrigada, deputado Júlio. Pode passar. A proposta legislativa tem vários itens interessantes, mas trago esses aqui como principais. Pode passar mais um pouquinho. Ah, tem uma regra importante que, se tivesse sido feita, evitaria o novo processo contra esse rapaz. É bastante óbvia a regra. No caso de subreveniência de sentença absolutória, a fotografia do acusado deverá ser excluída imediatamente de eventuais registros para fins criminais. Essa não precisaria nem estar escrita, mas, às vezes, a gente precisa fazer mesmo o óbvio. Bom, vamos lá. Essa é uma bela proposta legislativa, mas, enquanto não há alteração legislativa, nós já temos algo? Temos algo. Que é a Resolução 484 do CNJ, que é essa que está impressa para vocês, que já serve como referência. É uma resolução aprovada pelos membros do CNJ, que também traz importantes diretrizes. Mesmo o projeto de lei, assim como a resolução, na verdade, ele já pode ser implementado hoje, hoje, no estado do Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado, porque ele já traz o que deve ser feito num processo penal, num processo de reconhecimento. Então, nós não precisamos de uma nova lei. É isso que eu quero chamar a atenção, deputada. Nós não precisamos de uma nova lei para fazer um processo de reconhecimento justo. Então, não é algo que precisa ser adiado. O que pode acontecer, e eu acho que essa Assembleia Legislativa pode ter um papel superimportante, é ajudar a implementar uma resolução como essa do CNJ no nosso estado, com recomendações aos agentes do estado, com recomendações aos policiais. E aí eu vou chegar na minha proposta final, ela vai aparecer ali no slide, que é o que seria a cereja do bolo em uma conclusão de um trabalho como esse, seria se o estado do Rio de Janeiro ineditamente implementasse um curso de formação de policiais com base nessa resolução do CNJ. E o relatório final do CNJ já traz uma proposta de curso. Ela traz uma proposta de curso para magistrados, com tudo, com as aulas, com os programas, até com os professores, até com sugestão de professores. Assim, está tudo prontinho, é para magistrados, mas pode perfeitamente ser adaptado a policiais nas escolas de formação. Porque isso, sim, poderia mudar a forma como a nossa polícia atua no estado do Rio de Janeiro. E veja, essa forma falha, ela gera uma série de consequências. Ela não só gera prisões indevidas, como ela gera, inclusive, nulidade de processos que depois, ao final, não se concretizam por uma nulidade. Então, não é bom para ninguém, sabe? Não é bom para quem é preso injustamente, não é bom para um sistema de justiça que pretenda fazer justiça, porque não está conseguindo apurar quem é o verdadeiro culpado e está gerando um processo que está gastando dinheiro público para um processo que depois vai ser considerado nulo. Então, é importantíssimo que o nosso sistema de justiça criminal entenda que respeitar a lei, respeitar um procedimento como esse, é uma forma de se fazer justiça. Então, vamos lá para os itens mais importantes da resolução. E aí eu vou caminhando, vou tentar dar uma aceleradinha. A gente caminha, depois eu fico à disposição para voltar em outras oportunidades, porque são muitos termos. Primeiro, diz a resolução, estabelecer diretrizes para a realização de reconhecimento em todo o poder judiciário. Explica o que é que se entende como reconhecimento, vou passar. Artigo 3º, compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz de diretrizes e procedimentos descritos na lei. Aí diz, a observância das diretrizes e dos procedimentos será considerada pelos magistrados para avaliação da prova. Ou seja, uma prova que não respeite estes procedimentos, não poderá ser considerada uma prova válida. O reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento presencial, como eu falei, em caso de impossibilidade com as fotografias, mas na forma também, como eu já disse para vocês, como regra. A entrevista prévia traz aquelas etapas que eu mencionei para vocês, que a vítima tem que ser informada sobre como vai ser esse procedimento, que a investigação continuará, tem que receber perguntas livres, não pode ser induzida, ela tem que ser feita com cada uma das vítimas separadamente. Então, tem uma série de itens aí nessa entrevista que são super detalhados e importantes para não gerar essa nulidade. Então, diz o artigo 5º, e aí eu vou caminhando aqui para o final. Reconhecimento das pessoas é composto pelas seguintes etapas. 1. Entrevista prévia da vítima ou testemunha para a descrição da pessoa investigada ou processada. 2. Fornecimento de instruções à vítima ou testemunha sobre a natureza do procedimento. 3. Alinhamento de pessoas ou fotografias padronizadas a serem apresentadas à vítima ou testemunha para fins de reconhecimento. 4. O registro da resposta da vítima ou testemunha em relação ao reconhecimento ou não da pessoa ou processada. 5. O registro do grau de convencimento da vítima ou testemunha em suas próprias palavras. Ela precisa dizer se ela está 100% segura daquele reconhecimento ou não. Então, isso também tem que estar registrado. Veja, deputados, que isso já pode ser implementado no Estado do Rio de Janeiro. Não precisa de nenhuma norma complementar. Pode passar. Ah, deixa eu só ler o sétimo, que, embora eu já tenha falado, é muito importante pontuar isso. A pessoa investigada ou processada pode... Ela tem que ser informada de que a pessoa investigada ou processada pode ou não estar entre aquelas que são não apresentadas. Após observar as pessoas apresentadas, ela poderá reconhecer uma delas, bem como não reconhecer nenhuma delas. A apuração dos fatos continuará, independentemente do reconhecimento, e ela deverá indicar, com suas próprias palavras, de novo, o grau de confiança. Pode passar. Ah, eu vou lá para... Pode passar mais um pouquinho. Vou lá para o final. Pode passar. Aqui. Proposição à alerje. E aí eu coloco isso como sugestão para a CPI. O comitê... Foram vários comitês no grupo de trabalho do CNJ, houve vários comitês. Cada comitê ficou responsável por um trabalho. O comitê número 2 ficou responsável justamente pela formação de um curso, que é esse curso que eu falo para vocês, que já tem uma minuta pronta. Ela é feita direcionada a magistrados porque o CNJ está relacionado a magistrados. Mas ela pode perfeitamente ser adaptada pela Defensoria Pública para Defensores Públicos, pelo Ministério Público, que é fundamental. E faço votos de que haja também representantes do Ministério Público nesse debate, nessa CPI aqui, porque o Ministério Público tem um papel fundamental, inclusive, como fiscal da lei também, de cumprimento dessa resolução aqui no âmbito do nosso Estado. Podem ter também cursos de formação do Ministério Público e dos policiais. E aí eu trago a atenção para vocês uma coisa muito interessante. Nós fizemos um relatório, uma pesquisa. Após análise de dados de 1.800 respostas aos formulários enviados às unidades policiais, dentre as perguntas formuladas, houve a seguinte. Em algum momento, você participou de cursos de formação ou de capacitação sobre temas relacionados às questões raciais? A resposta. 1.325 agentes policiais responderam que não. Respondendo, 72,88% do total dos policiais que responderam. Por sua vez, com relação à pergunta de opinião, um curso de capacitação sobre questões raciais é importante para o exercício da atividade policial? A resposta de 79,32% foi positiva. Então, os policiais entrevistados responderam que querem um curso de formação, que veem com bons olhos um curso de formação, que veem com bons olhos esse tipo de preparo para a atividade dificílima que eles fazem. Então, para termos um sistema de justiça criminal mais justo, é absolutamente fundamental que tenhamos policiais bem treinados, capacitados, estruturados, delegacias com estrutura para investigação, porque essa pressão em torno da investigação é muito forte, nós sabemos. Então, não raro se busca uma resposta imediata, um culpado da vez, por uma necessidade de dar uma resposta, mas é absolutamente fundamental que haja, na maior medida possível, eu sei que há limitações financeiras no Estado, eu sei, mas, na maior medida possível, formas de investigação, eles estejam dotados de todos os recursos possíveis para que a investigação seja feita por outros mecanismos que não só este do reconhecimento fotográfico. Então, essa segurança pode ser muito bem-vinda. E, como eu disse, um curso de capacitação, e essa é a notícia positiva, ela será bem-vinda no âmbito das delegacias de polícia do nosso Estado, nos cursos de formação de profissionais. Eu já tive a oportunidade, deputada, de participar desses cursos de formação de magistrados e de agentes penitenciários, e a experiência foi muito interessante. Para vocês verem como é que esse diálogo é muito bem-vindo. Um juiz, vou contar só duas histórias, assim, um juiz, que é um juiz muito duro do Estado do Rio de Janeiro, quando assistiu um curso de formação na EMS, na Escola da Magistratura, sobre o sistema penitenciário, em que eu apresentei dados de maternidade na prisão, de mulheres encarceradas. Ele mudou a sua posição, e eu soube pela defensura pública que trabalha com ele que, hoje, ele já não prende mais mulheres grávidas. Ele busca, na maior medida possível, penas alternativas à prisão, como manda a nossa lei, depois de ter assistido uma aula sobre maternidade na prisão, com todos os dados, com todas as agruras do nosso sistema penitenciário. Então, às vezes, os nossos agentes, eles reproduzem falsos consensos, sabe? Por absoluta ausência de elementos aptos a trazer um outro dado. Então, por isso, pode passar para a última aqui. Eu coloco como sugestão principal, para a implementação da resolução, a formação de um curso. Perfeito. doutora Maíra, que relato importante e fundamental, a apresentação desses dados do Conselho Nacional de Justiça. A gente sempre lembra que não precisa mais leis. Se as leis que nós já temos fossem respeitadas e cumpridas, dificilmente a gente usaria e disporia das injustiças, por que a gente não teve o cuidado tão necessário e importante com as leis já vigentes. Então, uma das minhas primeiras perguntas era justamente com relação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, que a senhora muito bem ressaltou que, se já fosse cumprido, a gente não teria tantos erros no reconhecimento fotográfico. Então, me assustou quando você falou que usam os servidores ali naquele momento para que eles se coloquem em linha, para que uma pessoa extremamente vulnerável diante da tamanha violência que ela sofreu, ela tenha que decidir quem é que é ali. Aí ponho em tese uma pessoa que é o suposto criminoso, do lado de outras pessoas que foram pegas ali na delegacia, um servidor que está aqui, fica ali só para... Isso é muito, é muito complexo fazer qualquer tipo de reconhecimento dessa forma. Então, eu ia perguntar já, você já me respondeu essa pergunta. Com relação ao reconhecimento fotográfico, também essa coisa do equívoco no procedimento e também com as prisões ilícitas, que a gente já viu aqui se apresentando várias dessas prisões, que essas pessoas ficam pelo menos um ano na cadeia. Eu acho que, como a senhora disse, um dia na cadeia, você sendo inocente, você imagina um ano na cadeia. Isso tem prejuízo para a pessoa, para todo o processo, para a família dessa pessoa e para o próprio sistema de justiça e sistema carcerário do nosso país. Se você tem alguém lá que, obviamente, não deveria estar lá, isso tem um prejuízo para o Estado. Eu acho que a gente precisava, inclusive, articular... Porque hoje a gente tem 40% de presos provisórios. Isso é de um prejuízo para o Estado gigante, economicamente falando, orçamentariamente falando. Então, a gente perde o dinheiro colocando toda uma situação de vulnerabilidade na terceira população carcerária do mundo. Então, a gente gasta muito dinheiro para ter um sistema extremamente ineficiente. Então, eu acho que é uma bola de neve que vai se juntando e se aperfeiçoando diante dessas situações de um reconhecimento fotográfico inábil. usar um reconhecimento fotográfico de uma foto 3x4 de uma criança e prender uma pessoa que, quando tem, sei lá, 30 anos, dizendo que é a mesma pessoa, é um escândalo. Pegar fotos de redes sociais é um escândalo. Porque você já pressupõe que essa pessoa também era uma suposta criminosa. Como é que faz essa retirada dessas imagens das redes sociais? Então, uma das questões... E eu fui eliminando aqui as perguntas que eu tinha para você, que você foi falando no decorrer da sua apresentação. Aqui, o Brasil tem a terceira população carcerária e, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança, no Rio de Janeiro, hoje, temos mais de 50 mil presos. E, quando você falou do sistema carcerário feminino e desse retrato que você mostrou, eu fiz uma vistoria na semana passada no Talavera Bruce e fui na unidade materno-infantil. Exatamente onde estão as mulheres privadas de liberdade grávidas ou as que acabaram de ter o bebê e que o bebê vai ser retirado. Também é um outro tema que a gente precisa ressaltar. Então, fizemos uma audiência aqui pela Comissão dos Direitos da Mulher e fomos à unidade. E é escandaloso o que a gente viu ali. E, claro, também, como especialista na questão penal, a senhora observa alguma correlação entre o Instituto de Prisão Provisória e a superlotação carcerária no Brasil, porque isso não é qualquer tema. Então, gostaria que a senhora nos respondesse com relação a isso. E uma última pergunta que eu acho, como especialista em matéria penal e processual e as contribuições que a senhora acredita que o Poder Legislativo pode ter, e é isso, não é fazendo uma nova lei, é respeitando as leis que já existem. Eu gostaria ainda que a senhora pudesse analisar também o papel do Poder Executivo e do Poder Judiciário nesse esforço conjunto para a superação das injustiças. Porque, no final das contas, a gente tem o CNJ, que é um Conselho Nacional de Justiça, que já apontou. Mas e o Executivo do Judiciário? E o Poder Executivo nos estados? E, como a senhora bem pontuou, Rio de Janeiro junto com São Paulo são os estados com maior equívocos de prisões via reconhecimento facial e fotográfico. Então, eu gostaria que a senhora pudesse me dar essas duas respostas, por favor. Excelente, deputada. Excelentes perguntas. Sim, o nosso sistema de justiça criminal é prende muito e prende mal, sabe? E essas prisões, de fato, são extremamente custosas em todos os âmbitos. Não só financeiro, como emocional e etc. E o número de prisões provisórias é assustador. De pessoas que, ao final... Existe uma pesquisa feita pela Universidade Cândido Mendes que mostra que, ao final do processo, grande parte dessas pessoas presas provisoriamente ou são absolvidas, ou são condenadas a uma pena não privativa de liberdade. Ou seja, elas não precisavam ter respondido o processo presas, porque, ao final, seria uma pena alternativa à prisão. Então, ainda que se aplique pouco as penas alternativas à prisão no Brasil, como nós temos um número muito alto de pessoas presas, por exemplo, por tráfico de drogas, muitas vezes com quantidade muito risória de droga, e aí poderíamos ficar aqui longamente falando todos os tipos de prisão, por exemplo, usuários que são presos como se traficantes fossem e etc., fato é que o número de prisões provisórias é assustador. A regra que deveria ser a da presunção de inocência, que está na nossa Constituição, ela é absolutamente invertida. É algo como prende primeiro e pergunta depois. Então, essas pessoas são presas no primeiro momento, respondem ao processo, e, com sorte, podem provar a sua inocência, seja por um belo trabalho da Defensoria Pública ou seja por seus advogados, e aí é o final, serem soltas. Mas, assim, ninguém devolve esse tempo que ela ficou na prisão. Ninguém. Ninguém. Uma vez eu ouvi de um preso, inclusive, doutora, a gente sai da prisão, mas a prisão não sai da gente, porque ainda tem ainda a chaga de ter passado por um sistema penitenciário. Então, isso dificulta a empregabilidade. Então, é muito difícil conseguir, de fato, se reinserir no mercado de trabalho. Então, você gera um problema gigantesco para aquela pessoa que é difícil de solução, ainda que ela seja absolvida, ainda que termine. Fora as questões pessoais, famílias desfeitas, problemas financeiros, problemas de saúde. Nós temos um sistema com gravíssimo problema de saúde. Todas as instituições de saúde que fazem pesquisa no sistema penitenciário ficam absolutamente assustadas com os índices de tuberculose, de doenças respiratórias. Então, assim, entrar no sistema penitenciário, hoje, no Brasil, pode ser uma sentença de morte. E eu não estou exagerando. Não é só por questão de violência interna, mas também por uma questão de saúde. Porque nós temos índices muito altos de doenças no nosso sistema penitenciário e poucos recursos para solucionar toda essa demanda de saúde. Então, imagina a gravidade que é colocar injustamente uma pessoa no sistema. Mas elas são colocadas e elas são colocadas de uma forma muito banalizada. Esse número alto, de mais de 40% de presos provisórios, ele mostra isso. Para quem não sabe, o que é o preso provisório? É aquele sobre o qual não há uma sentença definitiva sobre a sua situação. Então, é, de fato, dizer que está primeiro prendendo e depois vendo se ele tem motivo para ficar preso ou não. Nós temos uma lei que tem mais de 10 anos de medidas cautelares que podem ser substitutas da prisão. Quando a lei foi feita, eu me lembro do Ministério Público dizendo que agora ninguém mais vai ser preso. E não é quase aplicada. Nós temos monitoramento eletrônico, prisão domiciliar, fora as outras mais simples, tipo comparecimento a juízo, proibição de sair da comarca. E os juízes não aplicam essas medidas cautelares. A regra é da prisão, salvo exceção. Quando nós temos fartíssimas leis, de fato, que dizem, por exemplo, que a não aplicação da medida cautelar tem que ser fartamente justificada. Então, de fato, para prender, deveria ter um grau de fundamentação muito maior, mas não é o que se vê. As audiências de custódia que deveriam ser, por exemplo, para de fato definir se a pessoa precisa mesmo responder àquele processo preso ou se ela não pode responder em liberdade, no início, vieram em muito boa hora também por iniciativa do CNJ, de fato, concedendo um número maior de liberdades. Hoje em dia, elas estão no automático, sabe, deputada, sendo feitas assim, de um modo quase como uma chancela da prisão. Pouco se analisa nessa iniciativa belíssima de levar a audiência de custódia e a necessidade de levar o preso, como dizem os nossos tratados internacionais, ao contato com o juiz. E, muitas vezes, infelizmente, vai no automático também de manter a prisão. Então, sim, é preciso discutir o sistema penitenciário como um todo. Não vão faltar oportunidade de CPIs aqui na casa para discutir o nosso sistema penitenciário, que é uma forma de transformar as pessoas em pessoas piores. como dizia Evandro Nunes Silva, uma escola, uma universidade do crime, e é, porque você coloca um primário sem antecedentes ao lado de um grande criminoso. E, como tudo tem preço na prisão, tudo, ele acaba saindo de lá com um monte de dívidas. Então, aquela pessoa que não tinha nenhuma inserção no crime, muitas vezes, quando sai, é obrigada a praticar crimes por influência daquele que mandou lá dentro. Eu já recebi, na época do Conselho Penitenciário, eu recebi mãe de preso dizendo Doutora, meu filho está prestes a terminar a pena dele. Ele conseguiu uma autorização de trabalho a extramuros. Ele não quer trabalhar a extramuros porque ele vai ter que voltar para a prisão e, se voltar para a prisão, vai ter que voltar com droga, vai ter que voltar com coisa para a presa lá dentro. E ele não quer. Como é que eu faço? Então, é um sistema, sabe? Uma série de problemas que realmente precisaríamos ficar muitas horas aqui dizendo, mas que aumenta a violência. Quanto mais supertotar, estiver a unidade prisional, mais risco ela tem para os presos e para os agentes penitenciários, porque nós temos agentes penitenciários de menos para uma população grande demais. Então, isso é um risco também para os nossos agentes penitenciários. Quanto mais superlotada, maior o risco de contaminação de doenças que também vem para cá, para o lado de fora. Então, quando nós falávamos na época da Covid, do auge da Covid, que tinha que parar de prender, não era à toa, porque fica esse círculo e depois traz para o lado de fora, como com a tuberculose, por exemplo. O Rio de Janeiro era uma referência no combate à tuberculose. Hoje, os índices são assustadores, porque a família do preso vai visitar o preso. Os agentes penitenciários têm contato com o preso, também têm as suas famílias. Então, fica, enfim. Tudo isso, por tudo isso, sem dúvida, o número de presos provisórios deveria ser muito menor. E esse tema de hoje, do reconhecimento, tem tudo a ver com isso, porque essa banalização do reconhecimento leva a um número muito alto de prisões indevidas, leva a um número muito alto de erros judiciais e, em síntese, de pessoas que estão presas indevidamente por crimes que nunca cometeram. Então, sim, está tudo absolutamente relacionado. Se nós conseguirmos resolver o problema do reconhecimento de pessoas da forma como ele é feito, já vai ter, deputado, uma diminuição muito grande do número de prisões. A sua outra pergunta era sobre o poder executivo e o poder judiciário. Bom, vamos lá. A responsabilidade, de fato, pela prisão em si, ela é, num primeiro momento do executivo, porque quem leva para a prisão é o executivo, é o policial que está ali na ponta que é comandado por uma política de Estado. Então, sim, o governo do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um papel importantíssimo sobre a nossa polícia, seja civil, seja militar. Então, ter policiais bem preparados para evitar esse tipo de abordagem, para evitar a indução de uma vítima, para evitar um falso de reconhecimento, é absolutamente fundamental para diminuir a prisão no primeiro momento. depois, nós temos outros agentes. O Ministério Público é quem oferece a denúncia. Então, o Ministério Público tem, sim, que participar desse debate. O judiciário é quem mantém a audiência de custódia lá, que é o primeiro ato, e depois os outros atos do processo. O juiz é quem tem o poder de manter ou não manter presa essa pessoa. Então, se houve legalidade naquele primeiro momento, o judiciário deveria ser chamado a observar essa ilegalidade e não autorizar a prisão. Então, sim, os nossos magistrados também precisam estar aqui nessa CPI, também precisam participar desse debate, porque hoje existe uma banalização da prisão nessa dúvida do prende-se muito e prende-se mal. O magistrado precisa ver, e ele tem o dever de conhecer a jurisprudência do STJ, ele precisa ver que, bom, aqui só tem um reconhecimento por foto. Isso não é motivo para prender. Solto. Esse papel do juiz, ele tem que ter, e eu não estou vendo ainda na prática, deputada. Então, sim, o judiciário tem um papel fundamental porque é ele que mantém, que prende ou solta alguém. Então, todos esses atores precisam estar envolvidos. E o legislativo? Bom, o legislativo tem um papel não só de fazer cumprir as leis existentes, que já existem, como eu disse, muito boas, como também de aperfeiçoá-las. Então, o CNJ faz, como eu disse, uma proposta legislativa muito interessante, o 226, que se implementada tornaria isso ainda melhor. e os legislativos dos seus estados também nesse papel, não só da elaboração de leis que estejam na competência do Estado, mas também de fiscalização dos agentes no cumprimento da lei. Então, acho que... Para além da formação, que é um dos encaminhamentos e sugestões. eu só vou passar para o deputado Márcio Galberto, que está numa situação bem delicada hoje, com a sua esposa Minha Chará Renata. Então, Márcio Galberto, por favor, que é o relator desta CPI, eu vi que já entrou ali. Por favor, o senhor pode fazer a sua pergunta, se assim desejar? Olá, deputada Renata e demais participantes desta CPI, muito boa tarde. Eu ouvi boa parte do que disse a doutora Maíra, não é isso? Maíra. Maíra. Maíra, que é advogada criminal, e também me levou à reflexão tudo aquilo que é humano realmente precisa passar por aperfeiçoamentos constantes, sem dúvida alguma, mas neste caso, me parece, nós ainda ouviremos muitas pessoas, ainda nos debruçaremos sobre muitos documentos, mas esse aperfeiçoamento precisa ser muito pontual, porque eu também estou pensando no direito das vítimas, eu também estou pensando na banalização da violência hoje em dia, quantos criminosos nós temos que deveriam estar presos e não estão, então assim, eu acho que na verdade nós devemos fazer essas correções para acabarmos com as verdadeiras injustiças que ocorrem e sermos mais firmes contra os criminosos, não é mesmo? Então, até cito aqui dois livros que estão nesse momento em minhas mãos e que eu comecei a ler, um se chama O Mito do Encarceramento em Massa, do Bruno Amorim Carpes, que é um promotor, concordo com a doutora quando ela diz que nós precisamos ouvir o Ministério Público, sem dúvida alguma, nós precisamos trazer para esse debate o Ministério Público e outro livro também escrito por um promotor que se chama O Brasil Prende Demais, Reflexões sobre a Prisão. Então, até, deputada Renata, eu vou encaminhar para que nós possamos convidar esses dois promotores, esses dois autores desses livros para que nós possamos ouvi-los também nesta CPI e outros, tá? Agora, a doutora falou que o CNJ até tem um programa e tudo mais para poder ensinar os policiais, não só os policiais, mas os membros do judiciário implementar essa formação, né? Eu não entendi muito bem, essa formação seria somente no aspecto cor ou não? E outra coisa, essas aulas poderiam ser ministradas por professores da própria academia de polícia, no caso da Polícia Civil, ou da academia da Polícia Militar e assim sucessivamente? Deputada Dani Balbi também. Gostaria só, deputado Márcio Gualberto, já abri aqui para a Dani Balbi para a doutora Maíra recolher as perguntas e já responder, porque ela também tem que sair correndo, a gente ainda tem aqui plenário da LERJ, então Dani Balbi pode fazer suas perguntas. Primeiro, boa tarde a todas e todos aqui presentes, queria agradecer o comparecimento da doutora Maíra Fernandes aqui na nossa CPI. Duas perguntas pontuais, a presidenta já fez essa pergunta, mas eu queria insistir nela, porque eu acho que talvez ela possa deixar um pouco mais nítida a origem do problema. Qual a origem, justamente, dos registros fotográficos que compõem-se essa espécie de acervo ou álbum que é oferecido? Existe alguma orientação técnica para o recolhimento desses registros? Quem é o profissional que faz o recolhimento? É com base em quê? E a segunda questão, acho que de certa maneira decorrente dessa, é com base na experiência da doutora, por qual motivo parece, ou se parece, e caso a resposta seja afirmativa, porque os agentes policiais têm o ímpeto em forçar o reconhecimento para terminar aquela primeira fase do processo, enfim, me parece que isso deixa as próprias vítimas, como bem pontuou a presidenta, numa situação de extremo desconforto diante da vulnerabilidade de já terem passados por um evento traumático e serem constrangidas num ambiente de extrema pressão, que é o ambiente policial, a reconhecerem alguém sem o devido cuidado e sem a possibilidade, inclusive, de declinar daquele reconhecimento, uma vez que me parece tendenciosa a tentativa de fazer a vítima reconhecer com base nesse álbum fotográfico. Ótimas perguntas. Perfeito. Dani Balbi, muito obrigada pelas suas perguntas. Só para encaminhar aqui para o deputado Marcio Gualberto, se encaminhe, por favor, para o ofício ACPI, os nomes que o senhor está sugerindo para que a gente possa deliberar na reunião de deliberação que nós fizermos. E, deputado Munir, o senhor gostaria de fazer uma pergunta? Rapidamente, presidente, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidenta Renata Souza, minha amiga Dani Balbi, Márcio Calbel, participando também, doutora Maíra Fernandes, todos aqui presentes. Eu reconheço que eu conheço pouco desse assunto e, quando fui convidado para participar da CPI, a convite da presidenta Renata, eu relutei um pouco por não conhecer tanto do assunto, mas, quando falou que é para acabar com as injustiças, eu abracei a causa. Então, eu fico contente de a gente ter dado esse primeiro passo aqui e estar ouvindo aqui uma especialista, uma advogada criminal, pergunta simples, a gente está falando aqui da resolução 484, em todos os estados brasileiros, a gente faz a questão do registro fotográfico, são iguais em todo o estado brasileiro, e quantos por cento dos presos que estão hoje em carceragem foram presos por reconhecimento facial? e se tiver alguma porcentagem desse nível? Porque, se a gente abrir essa discussão para falar de presídios, penitenciários, a gente tem que começar do Degas, onde estão detidos crianças e adolescentes medindo, cumprindo os sócios sócio-educativos. Sócio-educativos, aí nós vamos longe com essa questão, então seria um próximo passo até para uma CPI sobre a questão do nosso presídio, mas essas questões eu queria, nesse primeiro momento, saber. Perfeito, deputado Munir, muito obrigada, estou te chamando de deputada, doutora Maíra. Doutora Maíra, por favor, a senhora pode responder aos deputados? Muito obrigada. Deputada, deputado Márcio Gualberto, ele nos ouve. Tá, ele nos ouve. Deputado Márcio, não tenho a menor dúvida de que corrigir esses erros judiciais faz justamente, como eu disse, com que o Poder Judiciário possa ter um processo, mas como diz mesmo, justo, no sentido de, de fato, responsabilizar os verdadeiros culpados pela prática de um crime. O que hoje existe é uma banalização desse reconhecimento fotográfico que leva à identificação de pessoas que, erradamente, ou seja, pessoas que não cometeram o crime. Qual a consequência de se reconhecer alguém que não cometer o crime como sendo o autor do crime? É que o verdadeiro autor do crime está impune, ele está solto, praticando os crimes enquanto aquele está preso injustamente. Então, sem dúvida, seguir a lei, seguir a resolução agora do CNJ, fazer o procedimento como deve ser feito, vai fazer com que sejam, de fato, processadas e com devido processo legal, etc., eventualmente condenadas, pessoas que efetivamente sejam responsáveis pelos seus atos. Então, a forma como está sendo feita, ela gera injustiças e gera um sistema de justiça criminal absolutamente cruel, no sentido de que prende quem não deveria prender, deixa solto quem deveria, pela lei, estar preso. Então, é por isso que eu chamo atenção para a necessidade de correção. Sim, sem dúvida, um curso, ele pode ter, na proposta que eu trago aqui, como uma adaptação da proposta do CNJ, de cursos para magistrados que eu proponho que sejam feitas para policiais em formação, ela pode ter uma natureza multidisciplinar, é super importante que tenha, então, de fato, podem ser convidados em diferentes atores para essas aulas, sim, pode ter professores da própria escola, mas eu acho que é importante que seja um curso com pessoas de fora também da escola, porque o importante é trazer outros conhecimentos para esses policiais, então, defensores, promotores, advogados, professores, universidades, pois é, universidades, professores, acadêmicos, existem uma, existe fartíssima pesquisa em relação a esse tema, inúmeros, então, o CNJ, como eu disse, já faz até uma sugestão de alguns nomes, sem prejuízo de se acrescentar outros, pode ser uma parte presencial, uma parte virtual, isso é o de menos, isso tem muito caminho ainda para trabalhar, pode-se ouvir, por exemplo, ex-vítimas desse erro judicial, imagina que experiência rica levaram ao conhecimento de um policial, uma pessoa que tenha sido presa indevidamente e que depois vai lá e mostrar, olha, no dia do fato eu estava em outro lugar, eu fui preso sem dever, não deveria ter sido preso, como temos inúmeras histórias, então, infelizmente, o tempo não me permite, mas, sem dúvida, existe uma questão racial muito forte, tem, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido para poder falar de uma mulher e pegar o gancho com a sua fala sobre o sistema de penitenciário feminino, que é muito cruel, um cemitério de mulheres vivas, é tema para outra CPI, tem uma mulher que foi presa, uma bailarina, ela estava, nesse caso, foi em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro, ela estava numa apresentação de dança em outra cidade, no Guarujá, no dia dos fatos apontadamente criminosos, ela tinha fartíssima prova de que não estava no local do crime, tinha fotos da apresentação, tinha tudo isso e ela mesmo assim foi presa por um reconhecimento fotográfico com base no cabelo dela, não preciso dizer que era uma mulher negra, e aí ela só, as amigas forneceram inúmeras fotos da apresentação, das redes sociais, tudo mostrando, cartão de crédito utilizado em outra cidade, tudo a demonstrar que ela não estava no local dos fatos no momento do crime e o juiz disse que as amigas podiam estar ajudando ela, forjando a prova, imagina, fotos publicadas no dia dos fatos e não praticadas, forçadas depois, pois bem, ao final, depois de um belíssimo trabalho de defesa, ela foi solta, mas ela ficou muito tempo presa, então, são inúmeras, eu poderia contar inúmeras histórias de injustiça, se ela estava presa indevidamente, quem praticou aquele crime? Não se sabe, porque enquanto o processo está correndo, ninguém está mais apurando, esse é o fato importante, já concluo aqui essa frase, enquanto essa pessoa que foi identificada está presa, ninguém mais investiga aquele fato, aquele fato é tido como solucionado, e aí eu respondo uma pergunta sua, os policiais, por que essa necessidade de dar o resultado? Porque nessa pressão de que tem que arranjar um culpado logo para encerrar aquele inquérito e mandar para o Ministério Público, o primeiro que vier está valendo, entende? E aí o verdadeiro culpado não se identifica, pois não. Doutora, só uma pergunta, então, diante desse fato, a senhora acredita que o crime tem cor no Brasil, e que as injustiças estão fundamentadas pela cor da pele, não só sobre a cor da pele, mas o sistema penitenciário do Brasil é sim um sistema penitenciário formado por pessoas predominantemente negras e pardas. Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados do Conselho Nacional de Justiça, são os dados do Ministério da Justiça, são os dados numéricos do número de prisões no Brasil. Quem conhece o sistema penitenciário vai e vê isso a olho nu, mas não precisa nem ir presencialmente. Os dados oficiais mostram que negros e pardos são, a população prisional é formada predominantemente por jovens, e isso é importante dizer também, porque tem um efeito inclusive na questão econômica, etc., ela é formada predominante por jovens, negros e pardos, presos por crimes contra o patrimônio ou crimes de drogas. Esse é o dado, que não é a minha opinião, é o dado oficial. Entendo, entendo, mas então a pessoa não estaria presa pelo crime cometido, mas por causa da cor da sua pele. Muitas vezes, sim. Deputado Galberto, você pode passar para as outras perguntas, responder as outras perguntas também, porque até para a gente não cair aqui também em equívocos de achar que a gente precisa responder à complexidade do que há hoje no sistema prisional e carcerário, mas aqui a gente tem um elemento muito específico que demonstra essas distorções também no âmbito do que é o racismo institucionalizado. Então aí, esse também seria uma outra CPI. Uma outra CPI importantíssima sobre esse racismo institucional. Senhora Presidente, eu até compreendo o que a senhora acabou de falar, mas eu não poderia me esquivar de perguntar uma vez que ela trouxe isso à baila. Não, problema nenhum a sua pergunta, o senhor relator, problema alguma. Era só porque a gente está aqui correndo e eu estou falando que se a gente começar a pensar sobre isso agora, a gente dificilmente conseguiria escapar, mas o senhor tem todo o direito de fazer pergunta, sem dúvida. Obrigada. A deputada Dani Balbo tinha perguntado sobre... Ela pediu licença porque ela correu. Na verdade, eu já tinha respondido com ela aqui, ainda que ela tinha perguntado sobre essa necessidade de uma resposta rápida da polícia. Tinha mais alguma pergunta dela que eu me lembro que era essa. Eu acho que era muito mais por conta dessa emergência de apresentar um contado. Eu acho que a pergunta dela foi mais... Sem dúvida existe essa emergência de arranjar um contado. Sem dúvida. E sobre... Senhora Presidente, só pela ordem rapidamente, só para concluir o meu raciocínio diante do que foi dito pela advogada criminal, porque se hoje nós temos... Vamos lá. Se hoje... Segundo os dados que ela apresentou, segundo o que ela acabou de afirmar, se nós temos hoje a maioria dos presos sendo de pretos e pardos, e se eles estão presos primeiramente pela cor, a consequência disso é que nós temos, então, uma maioria de magistrados racistas. perguntas e isso não me parece minimamente razoável. Então, por isso que eu precisava ter, fazer as perguntas que fiz, entendeu? Muito obrigada, senhor relator. É claro que o senhor pode fazer as perguntas que o senhor quiser para obter as respostas e conclusões que o senhor já pressupõe que são. Problema algum. Por favor, doutora Maíra, a senhora pode responder aqui ao senhor Munir? Deputado, é difícil saber, existem várias pesquisas sobre esse tema. Uma pesquisa interessantíssima da Defensoria Pública é a que fez uma pesquisa do Rio de Janeiro, que é entre janeiro e junho de 2021, ela analisou, em 32 comarcas do Estado, ela analisou 242 processos, envolvendo 342 réus. O estudo concluiu que em apenas 39,94 dos casos foi possível verificar a observância do procedimento do 226 do CPP, que é o do reconhecimento com foto. E com, então, portanto, com inobservância desse procedimento em 47,50% deles. Segundo o relatório, quase 80% dos absolvidos por erro no reconhecimento ficaram um ano ou mais em prisão provisória. Então, eu não tenho, nesse momento aqui, um número exato no Brasil de quantas pessoas estão presas por um falso reconhecimento. Mas em todo o país é igual? Em todo o país é igual. Da mesma maneira é feito o reconhecimento? Isso eu posso dizer com segurança. Eu vou te dizer por quê. O trabalho que nós fizemos no CNJ foi um trabalho Brasil. E nós tínhamos representantes de diversos estados. Isso foi muito interessante porque era um trabalho multidisciplinário. Então, pessoas de várias áreas e de vários estados da federação. Então, foi uma troca de experiências muito rica no sentido de mostrar que, de norte a sul de um país com dimensões continentais como o nosso, o reconhecimento por foto é feito de modo equivocado. O que assusta é que os índices de Rio de Janeiro e São Paulo são, de fato, maiores em termos de prisão nesse sentido. Posso tentar aqui, enquanto nos despedimos, achar de novo o dado que eu tinha dado de Rio de São Paulo, mas que mostrava um número muito alto de prisões indevidas por foto nesses dois estados. Que são estados, perdão, só para uma conclusão, que são estados com maior população prisional. Então, não é à toa. As coisas estão efetivamente interligadas. Nós temos uma das maiores populações prisionais do Brasil e temos um alto índice de reconhecimento fotográfico. Então, tem algo a corrigir. Doutora, claro que nem todas as prisões são feitas por reconhecimento facial. Claro. Qual seria, a senhora acha, uma porcentagem quando é feito pelo reconhecimento facial? Qual a porcentagem de eu que a senhora acredita que seja? Isso não tenho como te dizer agora, porque senão eu não poderia dizer um chute meu. Não posso. Posso me comprometer a ver se existe alguma pesquisa especificamente sobre esse índice e deve haver, porque existe um número muito alto de pesquisas sobre o assunto. Então, pode ser que exista uma especificamente sobre o índice e me comprometo a enviar para a deputada Renata assim que souberto. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Maíra. inclusive importantes perguntas do deputado Munir, porque nós também não temos tantos dados levantados nesse sentido, porque quando a doutora Maíra faz o retrato já apresentado no âmbito do estado do Rio de Janeiro e no âmbito da defensoria pública, ou seja, a defensoria pública só vai atender casos onde essa pessoa é suficiente, ou seja, ela não tem grana para pagar um advogado, então ela depende exatamente da defensoria pública. Então, é um retrato do retrato, digamos assim, dessa realidade num estado como esse, que como já apresentou a doutora Maíra, tem casos, tem um número muito relevante junto com São Paulo. Pois, doutora Maíra, e vamos encaminhar já para o final, porque hoje o plenário vai pegar fogo. Eu tenho uma pesquisa aqui que eu cito, que está no material, por exemplo, que é um relatório recente produzido com informações enviadas por defensores de 10 estados diferentes e publicado em fevereiro de 2021 e engloba o período de 2012 a 2020. No estudo, foram contabilizados 28 processos, quatro deles com dois suspeitos, envolvendo assim 32 acusados diferentes. O Rio de Janeiro é o estado que apresenta maior número de casos, com 46% das ocorrências. Nesse caso, apenas três acusados não tiveram informações sobre a cor inclusas no processo. Um percentual de aproximadamente 83% das pessoas apontadas como suspeitas eram negras, de acordo com essa pesquisa feita com 10 estados pela defensoria pública. Então, realmente é algo que precisa da nossa atenção, da nossa observação. Muito obrigada, doutora Maríra. doutor Márcio Gualberto, doutor, agora eu chamei ele de doutor. O senhor tem mais alguma pergunta? Porque agora a gente quer já encaminhar aqui para o final e já dizer de antemão que eu tenho aqui, que eu acabei de receber do gabinete da deputada Verônica Lima, dois pedidos para formalização aqui e apreciação desta comissão de pessoas que, como a doutora Maíra trouxe, que pudessem ser ouvidas por esta comissão. O senhor Danilo Félix, que é um dos casos que a doutora Maíra apresentou aqui de reconhecimento fotográfico equivocado. E tem aqui o outro pedido da deputada Verônica Lima com relação ao IP IPN Atende, que é uma fundação, um instituto que recebeu 174 casos. E ela está sugerindo para a Oitiva os doutores Joel Luiz Costa, o diretor executivo do IDPN e a doutora Juliana Sanches, que é diretora jurídica do IDPN. IDPN, deixa eu ver aqui, é o Instituto de Defesa da População Negra. Então, com os pedidos aqui feitos pela deputada Verônica Lima, eu vou sugerir, já que a gente vote. Deputado Gualberto tem alguma... Deputado Munir, podemos votar? Deputado Gualberto, podemos votar? Podemos. Então, como vota deputado Márcio Gualberto nas sugestões apresentadas pela deputada Verônica Lima? Favorável. Como vota deputado Munir Neto? Favorável. Eu também voto favorável. e aqui também em termos de organização, a gente vai ter o dia 31 do 8 como um dia vago, apesar daquela agenda que a gente trouxe referente ao plano de trabalho com pré-agendamentos. Então, eu gostaria, inclusive, de um dos casos que a gente pudesse ouvir e colocar em votação do soldado da polícia militar, o senhor Douglas de Oliveira Moreira, que antes de ingressar na polícia militar no estado do Rio de Janeiro, olha que caso emblemático desse PM, o soldado foi vítima de um indiciamento em sede policial com base num reconhecimento fotográfico de uma imagem sua capturada pelo Facebook, demonstrando posteriormente o erro, ele conseguiu conduzir o seu trabalho na polícia militar. Então, é um dos casos emblemáticos que nós atendemos aqui na Assembleia Legislativa e o soldado da polícia militar Douglas Oliveira também serviu para ser uma das figuras importantes para pensar nesse elemento. Então, eu gostaria de colocar também aqui em votação a sugestão do nome dele para que nós pudéssemos ouvi-los nessa CPI. Como vota deputado Márcio Galberto? Favorável. Como vota deputado Munir Neto? Favorável. Eu também voto favorável. Favorável por unanimidade todos os nomes aqui apresentados. Doutora Maíra, por favor, suas considerações finais. Muito obrigada, deputada. Eu vou só... Achei uma informação que eu queria dar para o deputado Munir. Embora não tenha, eu vou procurar, fico com promessa aqui outros dados de pesquisa que serão interessantes, mas tem uma aqui que eu apresentei para vocês que está no relatório do CNJ, que é o seguinte, de um levantamento de 113 casos emblemáticos de reconhecimento erroneos veiculados na imprensa, noticiados entre 2000 e 2021, ou seja, como eu disse, não tenho conhecimento de termos Brasil, mas esse dado é muito interessante porque são todos veiculados na imprensa. 76,1% desses casos se concentravam em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso já dá uma informação importante para essa segreda legislativa, quase 80%. Deputada, muito obrigada, deputado, muito obrigada pela oportunidade de debate desse tema tão importante e faço votos de um bom trabalho para a CPI, os nomes indicados pela deputada são excelentes, eu conheço o trabalho do IDPN, é muito bom e, enfim, fico à disposição dos deputados e deputadas para o que mais estiver ao meu alcance. Muito obrigada. Presidente, só para antes de encerrar? Pois não, deputado Márcio Gualberto. A doutora Maíra disse que esses setenta e poucos por cento dos casos se concentravam no Rio e em São Paulo, não é isso? mais, ela falou porcentagem, mas isso significa quantos casos, doutora? Por favor. Isso é de uma análise de cento e treze casos divulgados na imprensa. Não, então, cento e treze casos, mas o número de casos referentes ao Rio de Janeiro e a São Paulo são de quantos casos? Bom, é só fazer essa conta nesse total de cento e treze casos divulgados na imprensa entre dois mil e dois mil e vinte e um. Então, esses cento e treze casos são de Rio e São Paulo. Cento e treze casos gerais divulgados entre dois mil e dois mil e vinte e um na imprensa, setenta e seis vírgula um por cento são referentes a Rio de Janeiro e São Paulo. Entendi, entendi agora. Entendi. Tá bom, então. Muito obrigado. Senhora Maíra, e é impressionante, às vezes, esses casos a gente só tem um conhecimento justamente por conta da imprensa. Exato. Se a gente não for, se a imprensa não botar luz sobre esses casos, a gente sequer fica sabendo que hoje tem mais uma pessoa presa por reconhecimento fotográfico equivocado entrando aí num sistema prisional. Sem dúvida. Então, eu não tenho dúvida que a cobertura da imprensa também põe luz sobre um problema que é cotidiano. Então, e até para a geração desses dados falar só desses casos que a imprensa pôs luz, isso demonstra que a gente está numa situação ainda mais grave caso, e sabemos que a imprensa não põe luz em tudo, só em casos emblemáticos, como a gente já viu ocorrendo com o próprio Danilo trazido pela senhora aqui, porque ele foi preso equivocadamente, ficou comprovado que ele tinha sido preso equivocadamente, mas a foto dele continuou a ser mostrada para as pessoas e estão ali reconhecido de um novo crime que ele não cometeu. A gente teve outro caso do Paulo Alberto, que ele ficou três anos na cadeia e tem 60 inquéritos, todos eles por reconhecimento fotográfico. E ele já foi absolvido em uma vez e a foto dele permaneceu. Por isso que ele continuou sendo reconhecido mesmo dentro da cadeia. É uma loucura. É comum mesmo ser acusado de dezenas de crimes que até seria humanamente impossível a pessoa às vezes estar no mesmo lugar, na mesma proximidade de tempo, etc. Então, isso é muito comum. Enfim, mostra um pouco o quanto o nosso sistema é fardo. Então, doutora Maíra, eu quero agradecer a sua disposição e disponibilidade a contribuir com esta CPI. É uma CPI de fato desafiadora. É a primeira CPI no âmbito do Brasil com esse tema numa casa legislativa. Então, eu não tenho dúvida da responsabilidade e comprometimento que cada deputado e cada deputada aqui estão tendo para que a gente possa fazer com que as injustiças não virem um projeto institucionalizado. A gente precisa, e eu tenho falado isso desde a instalação desta CPI, a gente quer aqui coincidir com o trabalho de justiça, mas com justeza. acima de tudo. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração, o seu relatório e as suas considerações com certeza também constará no relatório final apresentado por esta CPI. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas, e que a gente possa ir, a gente vai ter um recesso parlamentar agora e a gente retorna já com outras oitivas. então, muito obrigada pela presença de vocês. Declaro assim, encerrada a presente sessão e oitiva da CPI do reconhecimento fotográfico. Obrigada. Sóis com os teorias cholera do reconhecimento fotográfico. Abertura